Ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, está no ar o programa Debate na Rio desta quinta-feira. E logicamente vocês já observaram que não é o André Monteiro que está chegando a qualquer momento, estava trabalhando lá no centro da cidade, está a caminho da Rádio Rio de Janeiro, quem sabe nos ouvindo no radinho do carro dele. Já já chegando ao meu lado o nosso querido irmão e amigo Fernando Pereira. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. A nossa amiga Nádia do Couto Vale hoje vai participar por telefone. Já já nós faremos contato com Nádia do Couto Vale. Porém, eu preciso lembrar a todos vocês que o programa Debate na Rio é um programa interativo. Você pode participar ligando para o 3386-1400. Preparei uma caneta e um papel, porque são muitos canais de comunicação. 3386-1400. Fale com a Sheila. Opção 1. Fale com a Sheila. Você pode participar pelo WhatsApp. 1-9-8486-7633. E aí você vai entrar no WhatsApp da rádio, pode mandar sua pergunta sobre o tema de hoje. Já já vou falar do tema de hoje. E você também pode entrar ao vivo e assistir aqui ao vivo o estúdio pelo Facebook e pelo site. Tem duas formas de assistir esse programa aqui dentro do estúdio. Pelo site, você entra no rádio rio de janeiro.am.br, clica na opção assistir, e aí você vai ver aqui dentro do estúdio, ou você clica na opção ouvir. E aí você recebe só o áudio, tá bom? Porém, você também pode assistir pelo Facebook. Eu estou me assistindo aqui nesse momento. Tenho um computador na minha frente. Eu fiz o meu login no Facebook, na minha palavra. Entrei na página da rádio Rio de Janeiro. E lá aparece debate na Rio. A foto aqui do nosso querido Fernando Pereira e do Cristiano Moreira, que sou eu. Atrás da nossa TV, dizendo qual é o programa que está no ar. Debate na Rio. O tema de hoje, a visão do Espiritismo sobre a cremação. Chamou a atenção, não chamou? Muitas pessoas têm dúvidas sobre este tema. E é natural que tenha. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre esse tema. Vai ser cremado ou não vai ser cremado? Poxa, eu vou cremar o meu pai ou não vou? A minha mãe, eu não vou. O meu filho, eu não vou. E aí? Que caminho seguir? Este é o programa certo. Debate na Rio. Vai dar a visão espírita deste momento. Nós também vamos abordar o temor da morte. Que existe em muitos lugares. Muitas pessoas ainda têm medo da morte. E respeito ao funeral. Vamos abordar esses três temas que estão interligados, né? E aí? Aconteceu que um amigo ou um parente, uma pessoa querida, desencarnou. Morreu ainda para muitos, né? Vou enterrar normalmente? Ou posso fazer a cremação? Vamos ver o que diz um texto enviado em 12 de julho de 2016 no programa Diálogos Médicos. Escrito por Elizabeth Nicodemos e publicado por Juliana Chagas. Diz o seguinte. Quero dar um alô aqui antes para todos vocês que estão nos assistindo aqui no Facebook. Muito obrigado. E você que já está mandando a sua pergunta aí pelo WhatsApp. O texto começa da seguinte forma. Por definição, a palavra cremar significa incinerar, destruir pelo fogo, especialmente cadáveres humanos, visando sua redução a ossos. Aceita por alguns como opção a um funeral, aprovada ou recusada por diversas religiões como um ato anticristão, quer por fatores éticos, sociais ou culturais, tanto a realização da cremação do corpo após o desencarne, como ossadas, vem aumentando, sendo considerados procedimentos comuns nos países conhecidos como cristãos, países cristãos. Para o Espiritismo, o processo de desencarne é uma passagem nos ciclos sucessivos das reencarnações. E as preces podem auxiliar o Espírito nesse processo, que tem a sua duração e grau de perturbação variável. Vou repetir. Que tem a sua duração e grau de perturbação variável. Que perturbação que a gente está falando? Aquela que acontece no ato que a pessoa morre. O Espírito continua. Lembra-se disso? O Espírito continua. Quanto tempo demora para ele se desligar? E aí eu continuo no texto. Cada religião apresenta a sua visão de morte. E o Espiritismo segue os elementos da tradição cristã ecumênica, que permeiam nossa cultura brasileira latino-americana. Eu quero destacar aqui, no livro Consolador, pergunta 151. Diz o seguinte. O Espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Resposta. Através de Chico Xavier, Emanuel responde o seguinte. Na cremação, faz-se mister exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o Espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Isso, quem disse, foi Emanuel, através de Chico Xavier, como disse no livro Consolador. E aí, eu vou dividir aqui com o nosso amigo Fernando. Fernando, é um momento em que a família está enlutada, né? Um ente querido, um amigo, uma pessoa querida que se foi. Vou dar um exemplo aqui da família. Uma mãe, um pai, um filho, uma pessoa muito próxima morreu. Já é difícil fazer um enterro normal daqueles que a pessoa vai para o caixão, o corpo vai para o caixão e colocamos lá na urna e enterramos. Agora, a opção de cremar pode prejudicar aquele espírito que acabou de atravessar para o outro lado, ou seja, acabou, está em processo de desligamento. Ele pode sofrer com isso? Depende. E essa é a resposta, assim, espírita para isso. Porque tudo vai depender, como é que funciona o processo da morte, né? A gente acha que é um processo só, mas como o próprio texto diz, são vários ciclos e vários processos que estão acontecendo ali. A morte do corpo seria a parte física desse processo, que é aquele corpo não conseguir mais sustentar a vida do espírito e assim acontece o que nós chamamos de morte. Mas existe um outro processo, que é o desencarne, que é um processo diferenciado, que é o desligamento do espírito daqueles despojos, que aí já não é mais o corpo dele, já é um despojo. Ele continua dependendo de vários fatores, às vezes ligados a esse corpo, durante um determinado tempo. Que fatores são os principais para isso, por exemplo? O apego às questões materiais, a moralidade do espírito, tudo isso contribui, muitas das vezes, para o espírito estar preso a esses despojos. Então, a doutrina espírita não é contra a cremação, como não é contra nenhum desses processos. Mas o que ela explica e esclarece é que precisa-se dar um tempo, inclusive tem uma recomendação de Emmanuel para esperar 72 horas, justamente para dar um tempo para que esse espírito possa fazer esse desligamento psíquico desse despojo dele, desse corpo que ele deixou aqui na Terra. E essa é uma questão importante de ser seguido. Mas você falou uma coisa muito importante. Deixa eu acusar, o nosso querido André Monteiro acabou de chegar, coitado, veio correndo do centro da cidade, porque ele trabalha, e acabou de chegar. E eu fiz a pergunta já para o Fernando, a Nádia está ao telefone, mas você citou uma coisa muito importante, Fernando, depende do desprendimento daquele espírito. ele era uma pessoa que queria muito os bens materiais, ele só pensava em acumular, acumular, acumular. Essas pessoas teriam um desligamento mais demorado? Seria isso? Certamente, porque psiquicamente a mente dele está ligada a tudo que é material, a essa realidade que a gente vive. Por isso, também, que, assim, aí já é uma recomendação que eu acho válida. O espírito queria ser cremado? A pessoa queria ser cremada? Porque, geralmente, é um desejo da pessoa ser cremada e que a família respeita. Isso já é um fator, já é um fator para a gente analisar, porque se a pessoa já tinha essa visão de querer ser cremada, quer dizer que ela já estava se preparando para esse momento. Então, a chance dela estar presa a esse corpo diminui, porque, mentalmente, antes mesmo de desencarnar, ela já estava preparando como seria esse desencarne dela. E aí, André? Agora é contigo. E aí, meus amigos? Você falou que eu estava trabalhando, mas todo mundo trabalha aqui, né, Cristiano? Todo mundo. Mas, é importante a gente frisar aqui que ele hoje veio becado, né? Realmente está, sim, um espetáculo. E Nádia está nos ouvindo? Claro. Um beijão para você, Nádia. Tudo bem? Um beijão, Nádia. Para você também, querido. Essa é uma questão bem interessante. Nós temos algumas literaturas que nos auxiliam nesse contexto, né, para a gente entender essa transição que nós fazemos do mundo material para o mundo espiritual. Nós temos o livro Obreiros da Vida Eterna, que é uma psicografia de Francisco Canto Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Temos também o livro Voltei, do irmão Jacó, que também traz informações interessantes para nós. E eu peguei aqui um pedaço da fala do Fernando, essa questão realmente do apego que as pessoas têm e a nossa base é a cremação, o nosso tema de hoje é a cremação, mas para a gente também trabalhar essa questão do temor que muitas vezes nós temos em relação à morte e até as próprias experiências mediúnicas que os espíritos nos relatam em relação a essa questão, essa transição que o espírito encarnado faz no momento aí da sua desencarnação e esse pós-desencarnação também. Então, até peguei aqui esse pedaço do Fernando, que é interessante justamente no sentido, qual o nosso apego que nós estamos desenvolvendo, que nós temos ainda em relação às coisas materiais. Na cremação, a gente trata basicamente ali daquele, como é que está esse desprendimento do espírito em relação ao seu corpo físico, ao seu organismo e o tempo que isso leva realmente para ele completar toda essa transição. Mas tem duas passagens em um evangelho que elas também são muito marcantes. Uma é quando Jesus, quando ele está naquela passagem com o jovem rico, parábola do jovem rico, e Jesus diz, ele pergunta, o que eu preciso para ser feliz, para entrar no reino dos céus? Jesus fala para ele, se desfaz de todos os teus bens e me segue. Mas esse me seguir é no sentido de você se esvaziar, de fazer esse desapego e de colocar em prática todos aqueles ensinamentos que Jesus passava, nos ensinou. Enfim, mas ele não, tem uma coisa que ainda está mal resolvida que eu preciso resolver. E aí não faz esse desapego daquelas coisas ali que ele tinha para resolver, ele acaba ali preso. Aquela situação, ou seja, ele não estava desembaraçado para poder desenvolver aquele reino de Deus e poder seguir a Jesus. Se eu não me engano, Jesus ainda fala para ele, vai, vende os teus bens, dou aos pobres e me segue. Isso, isso aí é. Convidou, né? Você tem condições de me seguir. Essa é uma passagem interessante. Você tem condições de me seguir, que ele realmente era uma pessoa que seguia as leis de Deus, que tinha um conhecimento, que tinha um bom coração. Só que tinha muitos bens também, né? Pois é. Sim. A Amélia Rodrigues ela até desenvolve depois pela psicografia do Divaldo uma continuação, mas a gente não vai entrar nesse mérito para não perder aqui o foco. E tem uma outra passagem também em que estava havendo ali um funeral e Jesus fala para aquela pessoa, ele estava enterrando o pai, se eu não me engano. E Jesus fala, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. E aí a gente se pergunta, será que Jesus ele estava de alguma maneira colocando uma situação em que você deveria não ter uma atenção devida, em que você um menosprezo, um desrespeito àquela condição ali do enterro, do funeral, ou ele estava ali mandando uma mensagem subliminar para a gente para que nós prestemos atenção naquilo que realmente é de Deus, naquilo que realmente pode o homem fazer para que ele venha desenvolver as suas aptidões, as suas faculdades e não fique preso àquela questão ali material, àquela questão do ritual em si, do funeral. Não é que com isso a gente tenha que ter um desrespeito ou um menosprezo. Mas, nós sabemos que quando o Espírito desencarna, ele tem um amparo do mundo espiritual para ele fazer essa passagem. E ali, naquele momento, teoricamente, você tem um só corpo. E muitas vezes, nós fazemos ali uma atenção muito grande às coisas materiais e nos esquecemos das questões espirituais. Nádia, o que você pode tecer aí para nós em relação a tudo isso? Oi, querido. Oi, querido. Obrigada aí por nós estarmos novamente juntos agora pelo telefone. Um abraço para você, amigo ouvinte, que continua conosco. Você falou anteriormente, e Fernando também, e Cristiano também, sobre o temor da morte. Nós vamos lembrar que essa é uma análise, como sempre, muito precisa de Allan Kardec na primeira parte de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, que é uma obra que trata da teologia espírita, e, evidentemente, no campo da teologia está aí posta a questão da desencarnação, o que vem depois, etc. Na tradição ocidental, nós temos rituais fúnebres, um clima lúgubre. Isso também é inoculado na mente até infantil, infanto-juvenil, em torno de processos educativos que mais induzem ao medo do que é a libertação que efetivamente acontece. Nós temos, então, a questão do temor da morte, espiritualmente falando, muitos de nós espíritas também temos certos cuidados, porque sabemos o que espera a todos nós segundo a legislação de nosso pai. E, fisicamente, também a questão da cremação com algumas informações que a doutrina espírita nos faculta. O Fernando assinalou muitíssimo bem e Cristiano ratificou que nós devemos respeitar a vontade do espírito, não é isso? A vontade é uma das três forças fundamentais da alma. E também a questão formal da autorização da criatura para esse procedimento. Na verdade, por que devemos observar isso? Porque quem dispõe do corpo físico é aquele espírito detentor da responsabilidade de cuidar desse corpo. Então, é por isso que nós temos que respeitar essa vontade e a autorização se for o caso. A mesa mediúnica, isso aqui é um agravante, a mesa mediúnica nós temos conversado várias vezes com espíritos que ainda estão presos aos despojos do corpo depois de até anos da sua desencarnação e evidentemente do sepultamento do seu corpo físico. É exatamente essa questão ou para esta questão que nos alerta o nosso querido irmão X na matéria da nossa de base para o programa nós temos várias pelo menos três referências para o tema na doutrina espírita mas eu vou destacar uma que não está aí que é uma obra do Humberto de Campos chamada Taça de Luz e pela psicografia do nosso querido e inesquecível Chico Xavier o capítulo 18 trata de Irmão X se manifesta sobre o problema da cremação e essa é uma questão que ele ratifica inclusive o Fernando já falou sobre o Emmanuel com a recomendação de 72 horas para darmos esse tempo o nosso querido Irmão X o grande membro da Academia Brasileira de Letras aqui encarnado grande jornalista ele tinha assim uma espécie de humor ácido de vez em quando ele diz antes sem humor ácido ele diz se pudéssemos pediríamos tempo para os mortos se a lei divina fornece um prazo de nove meses para que a alma possa nascer ou renascer no mundo com a dignidade necessária e se a legislação humana já favorece os empregados com o benefício do aviso prévio por que razão o morto deve ser reduzido a cinza com a carne ainda quente sabemos continua Humberto de Campos que há cadáveres dos quais enquanto na terra estimaríamos a urgente separação entretanto que mal poderá trazer aos vivos o defunto inofensivo sem qualquer personalidade nos cartórios não seria justo conferir algumas semanas de preparação e refazimento ao peregrino das sombras para desistência voluntária dos enigmas que o afligem na retaguarda aqui só uma uma notazinha com agora com a qual Humberto de Campos encerra aqui o capítulo 18 da taça de luz aí ele diz acreditamos que ainda existe bastante solo no Brasil e admitimos por isso que não necessitamos copiar costumes em pleno desacordo com a nossa afeição espiritual costumes da cremação meditando na pungente situação dos recém desencarnados no Rio observo quão longe vai o tempo em que os mortos eram embalados com a doce frase latina requescant impasse quer dizer repouso em paz não basta agora o enterro pacífico diz Humberto de Campos é imprescindível a apressada desintegração dos despostos e se a lei não for suavizada com a quarentena de repouso e compaixão para os desencarnados na laje fria de algum necrotério acolhedor finaliza Humberto de Campos resta aos mortos a esperança de que os saltitantes conselheiros da cremação de hoje sejam amanhã igualmente torrados pois é você veja não sei se é pra rir ou pra chorar né pois é é por isso que eu chamei de humor negro assim ácido do Humberto de Campos que é muito próprio inclusive da literatura que ele nos deixou como inclusive como membro da Academia Brasileira de Letras e essa é uma uma postura que os nossos companheiros já assinalaram amplamente mas eu quero aqui fazer além da homenagem ao Humberto de Campos eu quero fazer também uma homenagem a um amigo nosso que adora o Humberto de Campos que escreveu livros sobre os textos do Humberto de Campos é o nosso querido Gerson Simões Monteiro é naqueles artigos que ele escrevia regularmente para os jornais e eu fazia a revisão dos artigos dele ele certa vez ele escreveu em 2007 em julho de 2007 ele escreveu A Alma na Cremação ele faz uma citação a essa obra do do Humberto de Campos que daqui a pouco se vocês me permitirem eu vou em homenagem ao nosso querido Gerson esse tema sempre foi muito querido ao coração dele pelo esclarecimento que traz então depois se vocês me permitirem eu vou fazer essa homenagem ao Gerson lendo uns dois parágrafos aqui desse artigo dele muito bem a Maíra está aqui nos acompanhando pelo Facebook beijo para ela beijo para ela então ela que aguarde porque daqui a pouco eu vou ler aqui um trecho do texto do nosso querido Gerson isso aí nós faremos uma pequena pausa e retornamos em instantes com o segundo bloco do programa debate na Rio hoje com o tema cremação o ouvinte da rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade a rádio que toda a família pode ouvir programa debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar você pode ligar e participar 3386-6400 pode também interagir conosco através do nosso whatsapp 984867633 e amigo ouvinte internauta você também pode nos acompanhar ao vivo através da nossa transmissão no Facebook e em seguida essa transmissão ela fica disponível no nosso canal do Youtube então mesmo que você não consiga acompanhar o nosso programa ao vivo você tem essa possibilidade de assistir o programa ao vídeo pelo vídeo no Youtube e aqui pelo nosso whatsapp hoje com o nosso tema sobre cremação nós temos pelo telefone na verdade a Edna do valqueire eu fiquei nove meses dentro d'água depois que eu desencarnar não quero que coloquem fogo no meu corpo nem Jesus teve seu corpo cremado a Regina da piedade não sou a favor da cremação quando eu desencarnar quero que coloque meu corpo na terra e aqui o Luiz da Ilha também faz uma pergunta ele diz por que motivo a cremação do corpo físico nem sempre é aconselhável nas primeiras 24 horas e Luiz a gente já até explicou aqui essa questão não sei se do ponto de vista científico se a Nádia puder nos ajudar se tem alguma impossibilidade em relação a isso mas do ponto de vista espiritual a recomendação que o Emmanuel coloca aqui pra nós e o Humberto de Campos conforme a Nádia já relatou é que tem um tempo maior o Emmanuel fala em 72 horas que é justamente esse período ali que o espírito ainda está completando esse esse desligamento do corpo físico aqui também o Celso de Niterói ele diz que o americano Walt Disney no livro no meu livro Tópicos de Bioética que é o livro do Celso ele o Walt Disney parece que parece que foi que teve o corpo congelado portador de câncer não queria ser cremado aqui pelo nosso Facebook nós temos a participação da Cristiane Veiga aqui a Laide o Valdo Soraiva Jerônimo Beto Orlando o nosso Moisés Santos também debatedor que não pôde vir hoje que está enfrentando dando um amparo uma compreensão lá para a família para o seu paizinho que está passando por um processo de uma enfermidade a gente pede as orações as vibrações para o nosso amigo Moisés para sua família para o seu pai para que tudo transcorra da melhor maneira possível para ele para a família dele aqui a Vilma Santos a Mara Regina a Patrícia a Codete a Neide Dias o Manuel Pereira citando essa passagem do Emmanuel que recomenda as 72 horas o Beto Orlando estou vendo vocês um abração para você e também para o Fernando e também para a Nádia Beto Orlando aqui mandando a Nádia que está ligada aqui conosco pelo telefone um abração Beto a Rita Pimenta não sei explicar o porquê eu não consigo aceitar a cremação só de pensar sinto uma fobia Alessandra Coelho também aqui batendo palmas a Carmen Martins Miranda a Verônica aqui a Elaine Mesquita enfim muitas participações e nós vamos devolver a palavra a Nádia para que ela comente esse artigo que o nosso inesquecível Gerson Simões Monteiro escreveu sobre a questão da cremação pois é você alô André estou te ouvindo Nádia estou te ouvindo pois é você veja que essa é uma das sempre foi uma das preocupações do Gerson com a desencarnação e tudo mais ele cita esse artigo do na verdade é um capítulo do livro Taça de Luz que o Gerson usa nesse artigo que ele escreveu a alma na cremação um beijo para o Gerson nós sabemos que ele está sempre conosco não só através da sua obra dos seus exemplos mas também espiritualmente aí na rádio sempre presente então essa homenagem do nosso pequeno coração ao nosso grande amigo ele disse que para o espírito Humberto de Campos em mensagens sobre este assunto muitas almas agora já é o texto do Gerson muitas almas ao desencarnarem permanecem muito angustiadas em consequência da vida desequilibrada que levaram neste mundo e em razão disso sentem dificuldades para se desligarem imediatamente do corpo físico o Gerson é sempre muito didático para essas almas considera o benfeitor espiritual Humberto de Campos o seguinte a cremação imediata do corpo será pesadelo terrível e doloroso há pouco André você fez uma observação sobre alguma restrição de caráter médico sobre imaginei que seria médico ou científico a respeito da cremação eu não conheço nós conhecemos a espiritual mas imagino que não haja porque para a medicina sobretudo materialista na sua feição materialista que nem todos os médicos são materialistas felizmente todos eles um dia serão espiritualistas mas para eles aquela ali é uma massa morreu acabou que não tem mais nenhuma ligação nós aqui sabemos que há ligações ali e o Gerson aqui assinala Humberto de Campos também aí o Gerson continua geralmente nas primeiras horas após a morte o espírito ainda se sente ligado aos elementos cadavéricos ao corpo semimaterial que o reveste chamado de perispírito por Allan Kardec na questão 93 de O Livro dos Espíritos nós aqui lembramos o Gerson também lembra que o perispírito é exatamente um envoltório semimaterial que o espírito usa ao reencarnar para ligar-se ao óvulo fecundado desde a concepção aqui mais um argumento contra o aborto por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz então aqui ele faz também um paralelo com o que o Humberto também já disse ao nascer e ao desencarnar e aí o Gerson aqui é o último parágrafo do artigo do Gerson que sempre como era para o jornal extra sempre cinco parágrafos acontece porém que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se dá subitamente é bom nós enfatizarmos isso ele que deu o perispírito através de uma extensão fluídica imperceptível aos nossos olhos ainda se conserva unido a alma recém-liberta do corpo inerme e é por essa razão que na maioria dos casos o espírito pode sentir os tormentos da cremação ainda há pouco uma ouvinte ou uma seguidora nossa disse que tem medo da cremação é exatamente porque se o espírito ainda está ligado por esses laços fluídicos ao corpo físico vai repercutir no espírito tudo aquilo que acontece no corpo exatamente como nós aqui ainda encarnados sentimos quando nos toca alguma coisa nos fere o corpo nós sentimos como espíritos é exatamente isso que vai acontecer no processo da cremação que aqui o gesto chama os tormentos da cremação e termina segundo o benfeitor espiritual Emmanuel através de Chico Xavier a cremação deveria ser levada a efeito 72 horas após o desenlace agora olha que interessante bem diante disso diz o nosso querido Gerson peço para que meu corpo seja enterrado debaixo do ecológico sete palmos da terra porque sendo gordo ele há de produzir muito adubo para fertilizar o solo abençoado por favor não se esqueçam a natureza desde já agradece o Gerson também assimilou um pouquinho desse humor do Humberto então nossa pequena homenagem mais de coração cheia de gratidão ao nosso querido Gerson aqui com o artigo dele sobre o tema de hoje a cremação é na verdade a gente não adota bandeiras né Nádia a gente não nem coloca assim induz ao que não nós não damos conselhos isso mas a gente sempre trabalha a questão das coisas naturais que elas se resolvam naturalmente e informa o que pode o que não pode acontecer e deixa cada um as consequências as repercussões que advém dessa decisão que geralmente não é do próprio né não é verdade tem uma tem uma pergunta que nem uma pergunta é uma colocação deixa eu fechar aqui que eu é do Manoel Pereira de Mello eu até gostaria que você Nádio Fernando comentasse ele diz que eu acredito que quando se trata do espírito de um suicida que segundo o livro Céu e Inferno pode ficar décadas ao lado do cadáver sentindo ele coloca entre aspas as dores da decomposição cadavérica a cremação do corpo físico não deve ser terrível e nós lembramos que setembro setembro amarelo é o mês aí que da prevenção ao suicídio e essa colocação aqui do Manuel ela é bem pertinente justamente nessa questão que nós estamos trabalhando obviamente que cada caso é um caso mas eu gostaria que o Fernando e depois a Nádia fizessem uma colocação sobre essa questão do espírito do suicida com em relação a cremação a primeira questão oi Manuel é muito boa pergunta também meu chará Manuel Pereira eu sou Fernando Pereira um abraço é importante a gente notar também que não existe regra quando se fala de indivíduos a gente estuda os processos como eles ocorrem porque a gente não pode colocar todos os suicidas numa mesma situação porque cada um tem uma vivência cada um cometeu aquele ato por uma razão e as repercussões que esse ato vão ter para aquela pessoa são individuais os atenuantes tem atenuantes tem agravantes porque nós somos muito mais complexos do que somente uma escolha que a gente faz então a gente é Deus na sua lei é uma lei de justiça e de amor então a gente não pode colocar todos os suicidas numa mesma situação nós sabemos pelo relato dos livros principalmente o livro da Ivone Pereira Memórias do Suicida que em alguns casos o suicídio traz repercussões muito negativas para o espírito que o faz agora essas repercussões negativas elas vão acontecer independente do corpo ser cremado ou não porque a repercussão está no espírito não está mais no corpo é a ligação do espírito com essa realidade é a ligação do espírito com as suas questões e com a forma como ele escolheu terminar a sua vida Nádia Oi pois é exatamente isso que Fernando acabou de dizer que está na codificação nós lembramos que acho que já disse isso anteriormente nós conversamos a mesa mediúnica com espíritos que estão jungidos ainda aos despojos durante anos certamente que o corpo físico em si já pode até ter se desintegrado mas isso permanece como uma realidade na sua memória emocional essa memória emocional dá conta registrou e permanece repetida na vivência íntima do espírito ele nele se repercute o processo de degeneração da carne com os vermes etc isso tudo repercute se além disso nós fizermos a cremação desse corpo do corpo desse espírito que já sofre essas consequências nós vemos que nós vamos adicionar um sofrimento a esse tipo de quadro tormentoso dolorosíssimo que é terrível mesmo como se fosse já um pesadelo terrível e doloroso como diz Humberto de Campos a esse espírito que é suicida e que já sofre a degeneração das suas estruturas celulares etc com a digamos assim a investida dos vermes e além disso com a cremação nós não substituímos ou não há substituição de uma tortura pela outra é um acréscimo que vai acontecer na percepção ou no registro da memória emocional desse espírito sim é para o Manuel um abraço para você Manuel Manuel Pereira Pereira tá bom satisfazer aqui o Fernando para homenagear as versões da família Pereira pois é que são várias no Brasil exato e só complementando o que a Nádia muito bem colocou na pergunta 154 do livro dos espíritos quando se pergunta se é doloroso essa separação da alma e do corpo a resposta dos espíritos é que não é dolorosa porque há uma separação a gente vê que esse sofrimento ocasionado pelo desencarne do espírito pela morte do espírito não é em função do corpo é em função do espírito da evolução ou não da evolução ou não da forma como ele viveu das ligações mentais que ele teve da forma como ele viveu a vida dele que isso está de acordo com a justiça divina não tem mais nada a ver com o corpo e sim com o espírito sim o livro Obreiros da Vida Eterna ele trata bem essa questão e interessante essa abordagem que faz que realmente traz para nós algo que nós não sabemos realmente como é que vai ser será que vai ser doloroso no caso do suicida porque depende realmente de cada caso tem uma passagem a Nádia citou Humberto de Campos tem um texto dele também o livro agora eu esqueci o nome mas o nome da mensagem é uma campanha diferente então ele colhe um depoimento de um pai que desencarna lá no mundo espiritual e a filha desse espírito tinha desencarnado através do suicídio porque ela descobre que o amor da vida dela tinha uma outra pessoa enfim houve um rompimento de um relacionamento e ela acaba não suporta essa dor e comete o suicídio e o que o pai faz para guardar a memória para cultuar ali a memória da filha ele constrói um tubo que era quase que um palácio ele gastou uma fortuna ali naquele naquele mazolel naquele prédio ali entre aspas para guardar aquele corpo e ele ficava ali fazendo visitas quase que diárias de saudade da filha achando que a filha estava ali naqueles restos mortais ele desencarna e para onde que ele vai quando desencarna vai para aquele mesmo local e aí ele descobre depois que a filha já tinha reencarnado muito mais tempo como filha daquele ex-namorado dela que tinha abandonado e ele ali procurando a filha querendo saber onde que a filha estava achando que ia encontrar a filha ali mas não via a filha e aí ele fala para o Humberto de Campos anota aí escreve isso lá para o povo encarnado faz essa campanha diferente que é para eles não valorizarem tanto essas essas questões os despojos os despojos e ver como é que no caso dela que foi uma suicida ela não ficou tanto tempo ali não se tem essa informação mas ela logo em seguida depois de um tempo reencarna e vai ser justamente filha desse rapaz que teoricamente ali ocasionou essa situação é uma questão você levantou várias questões interessantes aqui para a gente poder falar primeiro essa postura dos que sobrevivem à morte de um parente que é uma questão que vale a pena a gente trecer alguns comentários porque a gente sabe como a morte ela é encarada pela sociedade como geral como sendo algo extremamente negativo e que causa muito sofrimento para aqueles que ficam e a gente precisa ter em mente que para o espírito que desencarnou o que ele precisa é de preces de pensamentos positivos de pensamentos de fé e confiança em Deus de que Deus está tomando conta dele seja dentro da crença de cada um mas é importante também a gente perceber isso que essa nossa postura ela pode ser muito prejudicial para nós e para esse desencarnante se a gente ficar nesse sofrimento nesses pensamentos recorrentes chamando aquela pessoa que desencarnou que a gente precisa ter nesse momento o fortalecimento dessa nossa fé de que nós estamos encarnados e aquela pessoa já passou para o outro lado ela está desencarnada ela tem uma outra vivência tem outras questões para resolver do outro lado cada um ficar na sua posição e a nossa postura pode facilitar ou prejudicar esse momento no mundo espiritual sim aqui a Juliana Carpes Imperial Nádia ela está dando uma segunda possibilidade aqui para o corpo após a morte ela diz prefiro ter meu cadáver doado para pesquisas meu corpo que não terá mais facilidade finalidade para mim poderá ser útil para poderá ser útil para o ensino de novos médicos isso Oi Juliana um abraço para você é verdade se você já tem essa disponibilidade se você já tem esse desapego com relação aquilo que foi seu por outorga divina você vai ser imediatamente afastada do corpo físico para que o corpo físico sofra as intervenções necessárias com bisturis etc para servir não só ao estudo mas quem sabe até para doação de órgãos o nosso querido Chico Xavier nos orienta a respeito da doação de órgãos e aí nós estendemos a orientação à destinação do corpo como é o seu desejo Juliana tem que deixar isso por escrito viu e com firma reconhecida e tudo para o uso da medicina para ajudar a humanidade é altamente louvável é grandioso mesmo mas você precisa estar como espírito preparada para se alijar completamente disso se você já tem esse desprendimento o tal do desapego que agora até está na moda todo mundo faz programa desapega 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 pois é desengaveta tem essas coisas se você não faz mais nenhum se isso não toca o seu coração você dê seu corpo se você ainda tem alguma relação de manutenção daquilo que é seu e o seu corpo é por direito divino direito natural seu por um tempo então você considere isso porque senão você pode sofrer a repercussão de todas as incisões que venham a ser feitas no corpo físico então nós imaginamos que você já está preparada né Juliana Deus te abençoe querida um beijo é porque na verdade Nenad não é o fato em si ou seja a cremação pode ser até também consumido pelo tempo com o enterro normal ou a própria doação para a pesquisa mas enfim a sua relação com essa com o corpo e essa ligação que você tem ele se apego que vai na verdade não é a cremação em si ou o fato mas é o espírito como o Fernando já até apontou aqui que vai dizer se você tem esse apego ainda ou não Fernando nós já estamos chegando aqui ao final do nosso programa tem algumas participações aqui a Sandra Pinheiro ela pergunta a cremação pode ser planejamento de reencarnar? gente é eu acredito que não porque assim pode ser? pode mas você já planejar antes de vir já como você vai querer despojar o seu corpo eu acho que não porque a nossa visão quando está no plano espiritual é completamente diferente da visão quando nós estamos aqui né e muito mais importante do que a forma como eu vou desencarnar e o que que eu vou fazer com os meus despojos é o que que eu vim fazer aqui nessa encarnação então eu acho que essa é a principal preocupação do espírito né o que que ele veio aprender quais relações ele veio reconquistar resolver isso é muito mais importante para o espírito né e até eu gostaria de deixar uma mensagem para os queridos ouvintes que a gente encara a morte como a pior coisa que pode nos acontecer a sociedade como em geral e o espiritismo vem dizer que a morte não existe se a morte não existe ela não pode ser a pior coisa que pode nos acontecer então o que que seria essa pior coisa é a desarmonia meus irmãos porque quantos e quantos espíritos desencarnam em desarmonia e continuam sofrendo no plano espiritual então que possamos é já que sabemos que nós vamos desencarnar em algum momento focar os nossos a nossa atenção a nossa vontade a nossa energia no que nós estamos fazendo da nossa vida hoje para a gente poder realmente lutar para ter mais paz e harmonia dentro da nossa vida muito bem Nádia suas considerações finais muito obrigado Nádia pois é o trato da questão se baseou fundamentalmente na relação do espírito com o corpo que foi seu e as consequências dessa ligação Fernando ainda pouco mencionou que nós preparamos com a forma através da qual nós vivemos escolhemos as coisas e as decisões aqui no mundo material isso define determina a forma como nós vamos desencarnar e a forma como nós vamos despertar e continuar a viver no mundo espiritual então essa é a tônica e nós devemos então ler a segunda parte de céu e inferno a justiça divina segundo o espiritismo que aprofunda essa questão muito obrigado a todos vocês queridos um abraço até a próxima se Deus quiser como tudo chega ao fim a vida o nosso programa aqui também já está encerrando nós desejamos a todos muita paz em seus corações e até o próximo programa se Deus quiser debate na Rio rádio Rio de Janeiro no ar debate a gente